Camargo! Não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura, uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Outro dia é mais que eu não fui capaz De falar na cara, agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir, ver você partir Fechar a porta sem olhar pra trás E não se arrepender Mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura, uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E não Eu não vou deixar de amar De sonhar, vou me abandonar E quando chego, vivi Não senti uma relação, desilusão Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura, uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura, uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura, uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Olha só Que bonita, que bom te receber de novo aqui Deixa eu tirar aqui que tem um beijão Pronto, tô limpando Mas Van, que sucesso Quando você esteve aqui no programa Claro, a música ainda não tava estourada Você tava começando a trabalhar o CD E rapidamente é a mais tocada em todo o país Como é que tá isso na sua cabeça, no seu coração? Você imaginava esse sucesso todo? Eu tô muito feliz, assim, a música é, assim, ela realmente é muito boa Mas a gente espera que a música toque Não que, acho que o maior sonho do artista é você ver, assim Não é nem aquele reconhecimento Ah, tocou tantas vezes na rádio, sai em primeiro lugar É quando você vê as pessoas cantando tua música Zé Pedro, vem pra cá Que eu já vou deixar o meu beijo aí pra você que tá em casa Pra vocês da minha plateia Um belíssimo final de semana Fiquem com Deus Descansem bastante Segunda-feira nós temos um encontro marcado ao vivo Aqui no nosso programa Às nove e meia da noite Na Rede Record E claro, Vanessa Gamago Encerrando com chave de ouro Muito obrigada pela sua presença Valeu, boa noite Você chegou, eu descobri a paixão Foi de repente mexeu no coração Você me toca, eu já não posso parar Não vejo a hora, eu quero te encontrar Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada Sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa Um cupido me acertando a sua flecha Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Você me deixa louca só com um olhar E quando fala tem um estéreo no ar Você faz charme, mas não pode esconder Nasceu pra mim e eu nasci pra você Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada Sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa Um cupido me acertando a sua flecha Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Com você Amém.